Ficou de pirraça, fez graça, me bloqueou Pode avisar que hoje eu tô pronto pro caô Pode avisar que hoje eu tô pronto pro caô Vida de solteiro não é ruim, olha aí como é que eu tô O pai voltou, o pai voltou Dá pra se matar gostoso, elas me chamam de amor Dá pra se matar gostoso, elas me chamam de amor O pai voltou, o pai voltou O pai voltou, olha o pique, olha o pique Tá de solteiro não é ruim, olha aí como é que eu tô O pai voltou, o pai voltou Dá pra se matar gostoso, elas me chamam de amor Dá pra se matar gostoso, elas me chamam de amor O pai voltou, o pai voltou O pai voltou, olha o pique, olha o pique O pai voltou, R.D.son, o brabo da capital O pai voltou O pai voltou, com o pique do R.D.son, véi O pai voltou, o pai voltou O pai voltou, o pai voltou O pai voltou, o pai voltou Aia É sim, mano Ficou de pirraça, fez graça Me bloqueou Pode avisar que hoje eu tô pronto pro caô Pode avisar que hoje eu tô pronto pro caô Vida de solteiro não é ruim, olha aí como é que eu tô O pai voltou, o pai voltou Dá pra se matar gostoso, elas me chamam de amor Dá pra se matar gostoso, elas me chamam de amor O pai voltou, o pai voltou O pai voltou, olha o pique, olha o pique Tá de solteiro não é ruim, olha aí como é que eu tô O pai voltou, o pai voltou Dá pra se matar gostoso, elas me chamam de amor Dá pra se matar gostoso, elas me chamam de amor O pai voltou O pai voltou O pai voltou Olha o pico, olha o pico O pai voltou R.D.S.A. O bravo da capital O pai voltou O pai voltou O pico do R.D.S.A. O pai voltou O pai voltou O pai voltou O pai voltou É na funk do momento Bota, bota pra bombar